9 de setembro Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3 Há diferentes traduções deste versículo. Uma tradução diz Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Outra, coisas grandiosas e insondáveis. Ora, existem coisas especiais e reservadas na experiência do crente. Todos os desenvolvimentos da vida espiritual não são igualmente fáceis de conquistar. Existem as disposições e os sentimentos comuns de arrependimento, fé, alegria e esperança, os quais são desfrutados por toda a família de Deus. No entanto, existe uma esfera superior de êxtase, comunhão e união consciente com Cristo. Mas esta esfera superior está longe de ser uma habitação comum dos crentes. Nem todos nós temos o privilégio do apóstolo João que aprendeu ao seio de Jesus ou do apóstolo Paulo que foi levado até ao terceiro céu. Existem alturas no conhecimento das coisas de Deus que os olhos de águia e o pensamento de filósofos jamais puderam contemplar. Somente Deus pode nos levar a essas alturas. Entretanto, o carro em que ele nos leva a essas alturas e os cavalos de fogo aos quais o carro está atrelado são as orações perseverantes. Orações perseverantes são vitoriosas diante do Deus de misericórdia. No vigor da sua idade lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus e ali falou, Deus conosco. Tais orações levam o crente ao Monte Carmelo capacitando-o a encher o céu com nuvens de bênção e a terra com chuvas de misericórdia. As orações perseverantes mostram ao crente a herança reservada. Elas nos elevam e nos transfiguram até que neste mundo sejamos como nosso Senhor é. Se você deseja atingir algo elevado e extraordinário, olhe para a rocha que é mais alta do que você, contemplando com os olhos da fé através da janela da oração persistente. Quando você abrir a janela do seu lado, ela não estará trancada do outro lado. Este audiobook foi disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel. Faça parte da nossa comunidade.